Olá, eu sou a Arélico de Amaro Carajá, sou do povo Inã da Ilha do Bananó do estado do Tocantins. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre o movimento indígena, que é ser uma liderança mulher jovem indígena dentro do movimento indígena. Eu enfrentei muitas barreiras, não é fácil a gente conquistar e ser respeitada e ter o voval de voz dentro das comunidades, porque todos nós sabemos que na cultura a gente cresce, que é o homem que tem a voz. Graças a Deus a gente tem conquistado muito esse espaço de poder falar, de poder expressar, de poder contribuir com a nossa força para somar cada vez mais, para fortalecer cada dia mais a luta do nosso povo. Para você, primeiro que a gente tem a questão da timidez, de poder falar, se expressar, é uma das causas muito grandes. O medo de errar na frente de anciões, dos homens, para a gente não ser crucificado em cima daquilo. Eu estou há quatro anos dentro do movimento indígena, eu tenho certeza que eu evoluí muito. Uma das coisas mais marcantes que teve no movimento indígena foi quando um homem do meu povo se levantou e disse que eu tinha capacidade, que eu poderia ser indicada para participar de uma organização a nível estadual. Eu acho que isso não teve nem explicação para ser reconhecida, principalmente por eu ser jovem, e está atualmente entrando no movimento indígena, tem me dado essa oportunidade de falar as coisas que marcaram muito durante esses anos que está aí. E tenho certeza que ele poderia ter colocado qualquer outra pessoa, principalmente não sendo mulher, para assumir, para poder não contrariar o nosso povo. E o movimento indígena tem trazido para nós a certeza que nós mulheres podemos somar muito, podemos contribuir muito para essa luta diária que a gente tem. Então, vamos lá. Tchau, tchau.